Delícias da Cozinha, oferecimento Rede Bom Lugar Supermercados. A receita de hoje é paçoca gelada. Anote os ingredientes. Uma xícara de chá de chantilly. Uma lata de creme de leite. Uma xícara de chá de leite. Uma colher de chá de margarina. Um pacote de bolacha maisena. Uma lata de leite condensado. Um pote de paçoquinha rolha. Modo de preparo. Em uma panela, derreta a margarina. Adicione as paçoquinhas esfareladas e o leite condensado. Mexa até engrossar. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Bata o chantilly. Umideça as bolachas no leite e coloque em uma forma. Despeje metade do creme da paçoca. Repita o processo fazendo camadas intercaladas. Adicione o chantilly. Decore com paçoquinhas esfareladas e leve à geladeira por 4 horas. Pronto! Agora é só servir. Bom apetite!